Bom então, reivindicinha aí pra galera Alegria, a alegria A alegria está no coração de quem já conhece é Jesus A verdadeira paz só dele é aquele que já conhece é Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece é Jesus A alegria, a alegria está no coração de quem já conhece é Jesus A alegria, a alegria, a alegria só dele é aquele que já conhece é Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor A alegria, a alegria só dele é aquele que já conhece é Jesus A alegria, a alegria está no coração de quem já conhece é Jesus Aleluia 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 O sentimento mais precioso que vem com as penas É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Mais uma vez É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Amém!